Música Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas O crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso Ou trocar de carro, sem burocracia Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul A gente acredita que ele pode virar realidade Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao Vivo aqui pela RBC TV Canais 24 e 524 na NET para todo o estado do Rio Grande do Sul E também para o mundo todo através das nossas plataformas digitais Sempre repetindo para vocês, para que vocês passem adiante essa informação E ajudem a RBC TV a propagar as coisas do Rio Grande Porque esse é o fundamento da RBC TV É conectar o Rio Grande e conectar o Rio Grande com o mundo através das plataformas digitais Então, vamos lá, o nosso site rdctv.com.br É só colocar barra ao vivo que você já entra direto no player, na TV do site Com a programação real-time, sem interrupções da RBC TV Se preferir, através das nossas redes sociais Estão aí o Twitter, o YouTube e o Facebook RDC TV Digital para todas essas redes sociais E você estará conectado conosco Lembrando sempre que pelo Facebook Você manda a sua opinião, manda o seu comentário E aí aparece no vídeo, no rodapé A sua imagem e o seu comentário, tá bom? E podemos também, através do seu comentário, do seu questionamento Formar o debate aqui E o nosso WhatsApp, ali com o Diogo já O nosso WhatsApp, 998159990 998159990 Muitos assuntos hoje Nós temos aí o Grêmio Que entrou, como disse um amigo meu hoje Através de um dos vários grupos de WhatsApp Claro, um amigo gremista Sobre a imortalidade tricolor Entramos mortos na rodada e saímos mais vivos do que nunca Então, o Grêmio é a vitória sobre o Rosário Central O Internacional, como é que está preparativo para o Clássico Grenal E o Juventude, que joga esta noite contra o Botafogo Primeiro jogo, empate de 1x1 no Rio de Janeiro E aí, o Juventude tem essa possibilidade Hoje, no Alfredo Jacone De classificar-se para a próxima fase da Copa do Brasil Diogo Rossi, Bruno Flores, Flávio Valente, Otávio Hoffman Aqui compondo a nossa bancada de debate hoje E também a sua participação Mas antes, Diogo, ontem nós tivemos uma promoção Como outras tantas que estamos fazendo aqui na RDC-TV Seja diretamente pelos programas ou então no nosso Instagram Ontem fizemos no Virando o Jogo E um torcedor gremista foi contemplado com dois ingressos para a partida de ontem Quem é que ganhou, João? É o Átila da Vila Jardim, o Átila Helm Ele até já mandou um WhatsApp aqui Dizendo para a gente, obrigado a RDC por proporcionar para mim e para minha filha Roberta A alegria de estar na Arena A gente tem uma foto do Átila que ontem veio aqui a RDC-TV para receber os ingressos Então está ali com o Cadu Oliveira, nosso diretor de esportes Também o Cássio Diretor de programação, o Cássio, o Cadu, diretor de esportes e o Átila Átila Helm Então um grande abraço para o Átila e muito obrigado por prestigiar a nossa programação da RDC-TV E em particular aqui o Virando o Jogo, onde fizemos o sorteio ontem E que muitos prêmios ainda vão rolar com certeza para vocês Bom, vamos começar E é Pequente, né? Hein? E ele é Pequente Ganhou o ingresso e o Grêmio venceu também O Moisés, nosso colega da edição aqui, que disse Não, vamos sortear no Virando o Jogo É Pequente, porque sorteou no Virando o Jogo, quer dizer, Pequente para o Grêmio, né? Exato Ele é gremista E o Grenal, agora se tiver sorteio de ingresso no Grenal, como é que vai ser? Pequente de quem? Depende para qual é o Grenal Não, o Grenal que... Será que o Grenal que decide é o primeiro ou é o segundo? Pois é, né? Eu acho que é o segundo Não tem saldo qualificado, né? Não, não Nessas semifinais do Campeonato Gaúcho teve saldo qualificado? Teve Sim Todas as fases tem, de mata, menos a final A Libertadores tem saldo qualificado também? Nos matas, menos a final Nos matas, menos a final Isso E a Copa do Brasil? Agora até porque a final é única, né? A final é única, não tem saldo Ah, é verdade E a Copa do Brasil? Não tem A Copa do Brasil, agora não tem Não tem mais Não tem mais Mas já teve Mas não tem nem agora, nem na final Nem agora, nem depois Se for 0x0, vai para a pênalti Quando o Grêmio foi campeão... Quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 2016, tinha? Tinha ainda É bom que as coisas assim não mudam, né? Não, elas continuam mudando, por isso que elas não mudam Eu gostava do saldo qualificado, né? Sempre foi um bom argumento assim para desempatar... 7 teve ainda, porque o Grêmio foi preso por causa do saldo, não? Da Copa da Libertadores? Não, Copa do Brasil Não, foi 1x1, foi 1x0 aqui e 1x0 lá na semifinal Ah, é? Não, não tinha como Bom, vamos falar sobre Libertadores da América Vitória do Grêmio ontem sobre o Rosário Central 3x1, com um time modificado Que provavelmente seja o time titular do Grêmio a partir de agora, definitivamente E, afinal, de quem foi esse time? O Renato disse que deu um choque no elenco do Grêmio Mas um choque que teve também outras baterias, né? Porque teve o presidente Romildo Bolzano e o Maicon juntos, né? Eu acho que o Renato precisou levar um choque O Renato é que levou um choque Vamos dar uma olhada na reportagem que nos traz aí O Guilherme Paz da vitória do Grêmio sobre o Rosário Central Guilherme A vitória contra o Rosário era obrigação para seguir vivo na Libertadores E no Chile, o Grêmio contava com a ajuda do Libertad contra a Universidade Católica Com duas torcidas, duas partidas, deu tudo certo Acho que a gente acordou, né? Acho que estava devendo aquele espírito de Libertadores A gente conversou ali internamente que a gente estava devendo dentro da competição, né? Talvez relaxamos um pouco, mas a gente hoje pudemos acordar E pudemos pôr em prática aquilo que a gente vem planejando Depois de passe de Matheus Henrique Everton em jogada individual Deixa a Jean PR livre para fazer um a zero Grêmio A gente sabe o quanto que eu batalhei, estava em busca desse gol Estava até meio impaciente, né? Esperando, estava passando muito perto Mas graças a Deus o gol saiu no momento certo E hoje eu pude ajudar a minha equipe E aí pude contribuir fazendo o gol também Dando passe para o segundo gol do Léo Resultado que nos primeiros 45 minutos deixava tudo perfeito Já que no Chile, o Libertadores estava vencendo por 2x1 a universidade O Renato não passou nada para a gente A gente ouviu ali um pouco da comemoração da torcida A gente já imaginava, mas o Renato não passou nada para a gente Ele falou, faz a nossa parte Não adianta nada deles tropeçar leite, tropeçar aqui No segundo tempo, o Grêmio ampliou Depois de cobrança de escanteio O próprio Jean pega o rebote E em jogada individual Toca para Léo Gomes fazer o segundo do tricolor Léo Gomes, que noite O lateral direito de fora da área riscou E fez 3x0 o Grêmio Com a vantagem construída No final do jogo, o Grêmio sofreu um gol A Aguirre, sem chances para Paulo Vitor Mas ficou assim 3x1 Grêmio Quando as luzes se apagaram aqui na arena Lá do Chile veio a boa notícia O Universidade é perdido para o Libertar E em casa o Grêmio tinha feito o dever Agora, o tricolor depende só de si para buscar a classificação Eu acho que, além do nosso resultado Sem dúvida alguma, foi muito importante O resultado lá do Libertar contra a Católica E mais do que nunca O Grêmio está de volta a Libertadores Com suas próprias forças Por que que eu disse aqui Citando a declaração do Renato Inclusive compartilhei hoje Dei um choque no elenco do Grêmio Teve aquela reunião Que foi o triunfo virado que participou Nós tínhamos a ideia aqui Inclusive vocês me falaram Que o lateral direito deveria ser o Léo Moura Que é o jogador do Renato Isso Mas não foi Foi o Léo Gomes Que talvez tenha sido Nesse consenso Eu não vou dizer Porque isso aí normalmente acontece Um jogador que é líder Ou mais de um Conversar com o treinador E com o dirigente Seja vice de futebol Seja presidente do clube Isso aí é absolutamente normal No contexto do futebol Mas nesse contexto de conversa Que eu considero normal Claro Um tem uma opinião Outro tem outra E se chega Ao consenso do time Então me parece Que o Leonardo Gomes Foi uma escalação Desse consenso Mesmo que não tenha sido A sugestão do Renato Mas foi desse consenso Absolutamente acertada Porque o Grêmio Precisava ter mais força Na medida que esse meio campo Era um meio campo Que não tinha tanto resguardo Tu não pode prender O Matheus Henrique Com a qualidade que tem O Matheus Henrique Como sendo um cabeça de área Tu tem que dar liberdade Para ele sair E o outro jogador Não é um jogador divino Como eu disse Não tem que o Jean-Pierre Claro Escanteios Faltas É outra história Estou dizendo Na situação normal de jogo O Jean-Pierre está vindo atrás Da sua própria intermediária Sim Então me parece que aí A escalação do Léo Gomes Foi absolutamente acertada E eu acho que uma justiça Também é o próprio desempenho Do que vem fazendo o Léo Gomes Então Além da questão física Que ele demonstra Estar super bem Tecnicamente ele está muito bem também Então Mais do que nunca Me parece assim Que esta é uma posição Do Léo Gomes Como titular De um critério Totalmente justo Por merecimento Então o Léo Gomes Que entre Em algum momento Quem sabe até Para o titular Descansar um pouco Se é o que for o caso Porque fisicamente Ele demonstra Estar super bem Qual o titular? O titular O Leonardo Gomes Se o Léo Moro Entrar Em algum momento Que entre Para que o titular Descanse um pouco O Rogério Falou em consenso E Eu pensei nisso Para Imaginar que existe Um senso comum Sobre Léo Moura E Léo Gomes Eu acho que existe Um senso comum De que O Léo Moura É um jogador Mais técnico Que o Léo Gomes Que teoricamente Dá mais opções No ataque Para a equipe do Grêmio Mas eu não vejo Essa distância Tão grande Porque A medida que o Léo Moura Pode dar uma qualidade Maior talvez no fundo Com uma troca de passes Com uma tabela O Léo Gomes É um lateral Que chega muito na área E bate muito bem de fora Ele já tinha feito Outros gols Ele fez o gol Contra o River Ele bate uma bola Na Argentina Contra o River Que a bola não entra Quase fez o gol Passa do lado da trave No jogo daqui Ele bate e faz o gol Ele fez dois gols ontem Isso só é libertador Fez o gol No Grenal Do Galchão Faz o gol Do Grenal Do Galchão Que foi uma jogada Diferente Isso Ao invés dele ir para o fundo Ele vem para dentro Recebe a tabela E faz o gol Mas uma atitude dele mesmo De fazer a tabela Ele dá uma variação Diferente até Para a equipe do Grêmio Porque ele penetra melhor Do que o Léo Moura E se a gente fala Na pouca idade De alguns jogadores Que são criados Dentro do Grêmio Como o Jean-Pierre Como o próprio Matheus Henrique A gente tem que lembrar Que o Léo Gomes Que o Léo Gomes chegou aqui Faz dois anos Já um ano e meio Faz dois anos Dois anos Ele chegou aqui também Chegou em 2017 Ele faz 23 esse ano Ele chegou com 20 anos 21 anos A idade que tem O Jean-Pierre E não vindo de um clube Com a estrutura Que tem o Grêmio Foi como era O dia que ele veio Ou tu joga Ou tu volta para o Boa Foi o que ele disse ontem Para o Boa Esporte Exatamente E foi perceptível no início Quando o Leonardo Gomes Chegou no Grêmio Que ele sentiu O peso da camisa Sentiu o ritmo diferente As competições diferentes Mas também Era perceptível Que ele tinha potencial Para evoluir E aí você tem O Léo Moura Do teu lado ali Te dando dicas Te dando tóxicos Tá aí né Quem é que Eu gosto muito de Retroceder um pouco E até Que no meu entendimento É fazer justiça Quem é que trouxe O Léo Gomes Vocês sabem? Foi o departamento De futebol Da época Do Odorico Romano Odorico Romano E quem era o executivo? Ai Adalberto Praes Eu acho Não tenho certeza Não o executivo não O diretor do executivo Não o executivo não Acho que não tinha executivo Acho que não tinha executivo Na época No início de 2017 Não tinha executivo E aí depois Vem o Zanota Isso Não tinha executivo Mas antes do Zanota O Rui Costa Não estava no Grêmio? Não É mais antigo É mais antigo ainda Bom De qualquer maneira Ficou um hiato né Aliás o Rui Costa Foi confirmado no Atlético Mineiro hoje Vai ter que melhorar muito O Atlético Mineiro Só pega a bomba O Rui Costa Ontem tomou Sim Quando saiu do Grêmio Foi uma Chapecoense Não foi? Isso E agora o Atlético Mineiro Tomou 4x1 Do Cerro Portenho Ontem E parou nos 4x2 Porque o Cerro parou né Sim O Cerro parou Ainda bem Mas vamos lá Vamos continuar com o Grêmio Mas assim Eu duvido que o Michel Vamos lá Vamos lá Vamos começar O Rômulo Que ontem entrou né E o Michel estava gripado Ou ficou bem surdo Por não ter jogado hein Como é que é? Eu não sei Eu não sei Ontem Porque teve uma crise Ontem eu perguntei até Para a parede Lá se podia ir me dizer Alguma coisa Mas ninguém me dizia nada Eu acho Pelo que eu consegui Conversar com algumas pessoas Que o Michel Ele caiu na hierarquia Do meio campo Ele declinou Ou seja Hoje o Grêmio Tem uma hierarquia Claro É Maicon e Matheus Henrique Depois do Maicon E do Matheus Henrique O Rômulo parece estar na frente E outro jogador O Tassiano também O Tassiano Exatamente Se precisa de um Trocar por um Volante que sai Eu não sei se o Michel Gostou de crescer Foi na hierarquia De zagueiros Não acredito Porque nessa hierarquia Ele está É mas não acredito Aí seria o caso Do Marcelo Oliveira Que já tinha um outro Jogador para a lateral Tal Agora O que a gente tem Que observar É que o Grêmio Tem um jogador Extremamente inteligente Afinado com o treinador Com o clube Que é líder absoluto No vestiário Maicon Claro E o Maicon Evidente Que nessa conversa Nessa história toda O Maicon O Maicon se cercou Como é que jogou O Maicon ontem? Bem Bota o Matheus Não Claro Aqui ó Primeiro mais importante Bota o Matheus Olha aqui ó Como é que ele jogou Bota o Matheus Henrique De um lado Um pouquinho atrás Com liberdade Para sair Tá Bota o Jean-Pierre Um pouquinho na frente Com alguma liberdade Para sair Mas volta Aí Amigo Claro Quero dizer O Maicon Contar na dele Mas o Maicon Tem muito mais atividade Com o Michel Do que com o Matheus Henrique É claro Trabalhar mais Claro Aí é que tá É por isso que o Matheus Henrique entra Ontem de zagueiro Que ficou no banco O Paulo Miran Não Ninguém Nenhum zagueiro Mas aí é estranho Rômulo É o Rômulo Se precisasse Zagueiro não tem A gente pode imaginar Que se o Paulo Miran Não tava O Michel Seria um reserva Justamente por isso Então acho Que tem algum problema Não sei se Se alguma rusga Ou realmente Aconteceu O Michel Teve um grande momento Uma gripe só O Michel É Não Mas o Michel Não ficou no banco Não Ele foi o cara cortado Aí que tá Ele foi o cortado do banco É isso que também E causou Que me causou Uma gripe E parece que não Mas é isso Isso a gente sabe Como é que funciona No futebol Não teve Como é que foi A virose que deu Naquele O Grenal É que na Libertadores Você tem uma desculpa Que são sete Suplentes só Era né Era né Agora é onze Onze Agora é onze Agora é onze O que me causou Esse mês É o Grêmio Te levado do doze Eles só não podem Isso Pode aquecer ao mesmo tempo Isso é uma coisa fantástica Nenhum sentido Tu pode agora Não limita mais Pode ter onze Jogadores no banco de reservas Só que podem aquecer Seis no máximo Sete 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 no máximo Pode aquecer Então a gente vê Sete aquece Daqui a pouco Eles vão pro banco Vem mais os outros Mas do Grenal Mas do Grenal Já indo ao encontro Que o Diogo falou Antes Que foi que gerou Esse debate Eu também não acredito No Grêmio Com o Michael E o Matheus Henrique No Beira Rio Acredito E acho que quem sai É o Michael Segundo jogo que ele sai Aponta pros joelhos Dá aquela Eu acho que é ele O jogador que pode sair Nesse jogo do Beira Rio O próprio atacante O Diego Tardelli Sentiu o cãibro Então o Grêmio vai fazer Uma estratégia De fazer um time Evidentemente Que não vai botar Todo reserva O time mesclado Mas vai priorizar O jogo da decisão Eu não quero inserir O assunto do Inter Aqui na pauta Mas daí a gente teria Um Grenal Por exemplo Sem Michael E sem Dourado Pra imprensa Seria um Pode jogar Pode jogar Ele vai ser Eu respeito A imprensa Ia ter que reescrever Todas as perguntas A pessoa Seria uma tristeza Eu particularmente Gostaria muito mais Não entra no nada Não Eu gostaria muito mais Que se fosse Pra contribuir Com o debate positivo Do Grenal Os dois não jogassem Essa é a condição Que o Bruno Tá propondo Preferia muito mais Porque não vai ter Incheção de saco Maior Do que E aí Eu me coloco Junto nessa A gente começar A reeditar A partir de amanhã A briga Michael e Dourado Foi o que eu falei A parte da imprensa Tem que reescrever As perguntas Das coletivas Das jornalistas Mas então É o que eu estou falando É o que eu estou falando Se for pra gerar Um debate positivo Então que nenhum Dos dois Jóis Ou então que a gente Tenha um pouco mais De Não vou dizer consciência Mas um pouco mais De criatividade E não ficar voltando A essa história lá E achando que isso Vai promover o Grenal E tal Mas eu ia dizer o seguinte Respeitando a opinião Quero dizer que essa conversinha É pra boi do meu Quem acreditar Se tu puder Por isso que eu não acredito Que o Grêmio Vai estar poupando os jogadores Se não vai O Grêmio O Grêmio Como o Internacional Se puderem matar No primeiro jogo Porque não tem saldo qualificado Mas continua tendo saldo de gols Eu não acho que o Grêmio Vai poupar Eu não acho que o Grêmio Vai poupar E continua tendo pontos Se um vencer Joga pelo empate O meu palpite Da alteração Nos volantes do Grêmio Entre Maicon E Matheus Henrique É uma questão De imposição E de marcação De jogar na casa do Inter E a gente viu o Inter Nos últimos jogos em casa Atacando Agressivamente Nos primeiros minutos Não acho que o Grêmio Vai poupar Por descansar Não Eu acredito que é nessa posição O resto Eu acho que vai ser É a mesma coisa E uma coisa Mas quem tu quer descansar Não, não descansaria Eu acho que o Maicon É capaz de sair Ou o Matheus Henrique Para colocar um volante Um volante como o Romo Ou o Michel O Maicon é a principal liderança Do time do Grêmio Mas tu acha que Maicon e o Matheus Henrique Terão praticamente A mesma facilidade Que tiveram com o Herrera Ontem Com a Guirre Com o Nico E o Paulo Guerreiro Eu não digo A mesma facilidade Mas em contrapartida Com o ataque Especialmente porque o Renato Já falou sobre o Edenilson Sim Especialmente lá Quando No ano passado O Inter ganhou de 1 a 0 Eu lembro que o Renato Foi para a coletiva E disse Olha Eu falei para eles cuidarem Que o Edenilson Que ele chega Eu falo aí Eu acho que o Grêmio pode Acabar protegendo um pouco mais A defesa com o Volante O Sérgio Luiz O Sérgio Luiz Ritmoreira Está dando aqui um exemplo De debate positivo Tardelli e Guerreiro Esse é um baita debate Marcelo Grói Léo Moura Jeromel Bressan e Cortes Cícero Ramiro E Alisson Era o meio campo do Grêmio E aí depois E Luan Fechando Aí na frente Tinha o André E o Tassiano Ah porque o Everton Everton, Cebolinha E Kahneman Cícero e Tassiano Olha o meio campo que tinha Cícero e Tassiano Cícero Tassiano, Ramiro Alisson e Luan Alisson e Luan Isso Então tu já tinha O Maicon estava machucado Tu tinha o Tassiano jogando de volante O Luan foi substituído Sim, era Cícero e Tassiano Os dois primeiros homens Do Grêmio Nossa Aí tu acha que com o Matheus Henrique Com o Maicon O Inter era Marcelo Loma Não é melhor do que Não, é melhor É melhor Mas eu acho que é onde pode ter alguma alteração O Inter era o Marcelo Lomba Zeca, Moledo Cuesta e o Wendel Dourado e Denílson e Patrick Sim, o Wendel O Niko, o Potker e o Ou seja Qual é desses meio campos Qual desses meio campos Que pode melhorar para o Grenal Entre esse Grenal Que é o último O Inter não mudou nada Qual é o que pode melhorar Não, pode até melhorar Sem o Dourado E com o Richel Vamos lá que seja esse aí Ah, o do Grêmio melhorou Desse Grenal Não, mas eu não discordo disso Agora eu acho que O Grêmio pode Eu só não sei se ele Continua Eu concordo Exato Eu vou te ser bravo Eu acho que é mais uma questão estratégica De pensar não só no Grenal Eu acho isso Pensa nos dois E pensa depois É isso aí Porque tu teve um jogo Por ser de volta Com intensidade ontem Aí tu já tem o jogo domingo Tu vai ter na quarta E depois tu pensa em uma viagem Para jogar um jogo decisivo Se algum jogador tiver uma lesão muscular Nesse período aí Compromete o grande objetivo Mas é o único Mas esse raciocínio Que tu está usando para o Grêmio Tem que valer para o Internacional também Então o Internacional vai poupar a gente O Inter está mais confortável na Libertadores E o Inter jogou na terça Eu não sei qual estratégia o Inter poderá fazer Mas também é complicado Eu acho que é uma questão de administrar Para que se chegue na quarta-feira Em melhores condições Talvez a projeção seja realmente O Inter pode ter repetido Fazer o jogo de quarta mais decisivo A hora que tu acha O dourado do time nesse jogo Se ele ainda está sentindo alguma coisa Para jogar 100% na quarta A hora que tu acha um time titular que funciona Tu vai mudar Mas são dois jogos, Royer Tá, mas a hora que tu acha o time titular que funcionou Tu tem o que fazer? Tu tem que fazer esse time jogar Pô, nós não criticamos tanto aqui Que essa instabilidade do Grêmio Era justamente porque o Grêmio não estava mantendo E não estava usando mais os titulares Nós falamos isso aqui Todo mundo falou A Mir já falou sobre isso O problema é Aí a hora que acha um time que acerta Eu vou começar a mexer Para ter precaução num jogo Topar para o outro Mas tu tem que administrar Tem que administrar A questão da intensidade Essa é a grande questão hoje no futebol Intensidade Se tu não tem grupo de jogadores Ou se tu tem um grupo de jogadores Mas titular domingo e quarta Mas tu tem dois moleques Tu tem dois moleques cercando o Maicon É, moleque se machuca também Não, mas aí não é questão de intensidade Desculpa Aí não é intensidade Aí é uma questão do imponderável Se tu colocar o Maicon no domingo agora Tu corre o risco de que daqui a pouco não tem o Maicon para quarta-feira Mas por que se eu tenho dois moleques junto com ele e tem um cara na lateral também Que a gente dizia que tinha que ser poupado e não precisou ser poupado Que é o Léo Gomes É, eu acho assim Eu acho assim O Grêmio tem hoje Se a gente pegasse o Grêmio em 2017 Campeão da América Com o Internacional na Série B Na oportunidade O Grêmio tinha respeitabilidade pelo tamanho do Internacional Pela história do clube Mas dentro de campo A respeitabilidade de futebol era bem menor O Grêmio era muito superior ao Internacional Tanto se viu, apesar do 2x2 no clássico Grenal do Campeonato Gaúcho Se viu a superioridade quando se comparava o futebol que um apresentava em relação ao outro Hoje, a respeitabilidade de futebol que o Grêmio tem em relação ao Internacional É muito maior O Internacional jogou um futebol que não jogava há seis meses Ou seja, eu não acredito no Grêmio único Não é faceiro Não acho que é um Grêmio faceiro com o Maicon e o Matheus Henrique Mas é um Grêmio propositivo 100% Sem qualquer tipo de resguardo Sabendo que pode ganhar Não é O Grêmio sabe que pode perder E pode perder Olha, até de uma maneira que não espera O Internacional é muito além daquilo que se tinha há pouco tempo O momento do Inter Exato O Inter é muito bom O que esse raciocínio vale para o D'Alessandro também E o pessoal ficou bravo com isso O D'Alessandro joga domingo agora e vai jogar quarta? O pessoal ficou bravo comigo no Beira Rio lá Das perguntas que eu fiz para os jogadores do Inter Tem uma coisa bem diferente do que eu perguntei para os jogadores Eu não perguntei se o Inter era favorito para o Clássico Grenal E eu até acho que o Inter não é favorito Não tem favorito para esse Clássico Diferente de algumas outras oportunidades Para mim o Inter tem uma coisa que o Grêmio não tem nesse momento Protagonismo maior que o Grêmio O Internacional é mais protagonista da sua temporada do que o Grêmio O Grêmio está se recuperando de uma temporada que parecia ser muito boa Pelas contratações que fez O Inter não O Inter fez aquilo que se esperava E está protagonizando muito mais do que se acreditava Dentro disso, o Grenal para o Grêmio Faz parte de talvez o término dessa recuperação Ser campeão gaúcho em cima do Internacional Aí coloca o Grêmio de volta no topo Sem qualquer problema pronto para encarar o Libertar O Inter já está nesse topo E o Grenal é mais uma etapa para o Inter Mas eu acredito que nós vamos ter um ótimo Grenal Eu tenho a minha percepção é essa Eu só quero chamar, Flávio, me permita Nós temos os gols aí Aliás, vamos mostrar os gols depois que a gente fala Libertar ou Universidade Católica e Libertar que foi em Santiago do Chile Vamos ver os gols aí 3x2 para o Libertar Mas o Católica saiu na frente Logo no início Saiu na frente Um push Olha lá, quantos minutos tinha? Nem 7 minutos? É, 6 e pouco ali Olha lá Sainz foi o cara que fez o gol no Grêmio Ajeitou e o push fez o gol Muito posicionamento dele, né? Muito, muito bem Assim como ele fez no Grêmio também Ele cabeceou duas, três e uma ele guardou Agora a primeira que ele recebe Estava em condições Mas a primeira que ele recebe ele assume o posicionamento de sair do meio dos zagueiros Para tomar a bola e deixá-la ajeitada E aí o Libertar passou por cima Não, e de cabeça os dois primeiros gols Na jogada de cabeça, né? Pensa o primeiro cruzamento e o gol Aí depois a falta também Curiosidade, né? Porque se a gente parar para observar o Grêmio contra a Católica O Grêmio não tentou nenhuma jogada de bola aéia, né? Não, mas vem cá, como é que o lateralzinho ali? O lateral foi Meu Deus do céu Mas não foi contra a Católica, não tinha esse joguete? Isso, não, o Tardelli, exato Não ficava na área, não tinha ninguém na área E olha esse Não, e esse aí que ninguém... Ninguém vai, ninguém foi Ninguém vai Nem o goleiro, né? Mas ali essa bola É, ou o goleiro sai Ou o goleiro sai Pior bola Tem um impedido Ninguém consegue fazer Nada Goleiro de Turo E aí vem o terceiro gol Já no segundo tempo É uma boa jogada É no finzinho, né? Eu pensei que esse aí... Ah, o goleiro também, mais uma vez Não sabe se vai, se fica Aham Mas esse gol é que garantiu a vitória, né? Porque no finzinho a Católica ainda fez Sim, porque no fim a Católica descontou ainda É, mas o... Tu vê, o Libertar ele fez E ficou ainda explorando o contra-ataque, né? Sim, só isso É, ali a Católica desistiu dele Finalzinho já Eu não sei qual a força que a Católica vai ter pro jogo contra o Rosário Fora de casa, lá na Argentina Essa é a minha curiosidade pra o jogo do Grêmio na terça, né? Contra o... Que golaço E aí o gol, 3-0 Boimento, gol Que golaço O goleiro ficou brabo ali porque Pô, eu tava ganhando o jogo Achou que o... Não, ainda nem pela marcação, né? Olha o zagueiro E quem de novo? Quem de novo? Sainz É, pô Muito bem posicionado Agora o seguinte Vocês estão falando sobre qual a motivação do Católica? Não, não, não A motivação É qual é a força que o Católica vai ter contra o Rosário Mas se tiver uma graninha... Tá bom Será que o Libertar ontem não teve uma graninha extra também pra ele lá? Tá, não, mas quem é que vai dar graninha pro Católica? O Libertar tava com 9 pontos Quem é que vai dar graninha pro Católico? Pro Católico fazer frente ao Rosário? É, o Rosário... Libertar? Pra quê? Não Mas quem mais precisa? Ninguém precisa? O Grêmio precisa que o Rosário empate ou vença Então o Grêmio vai pagar pro Rosário Ah, então pro Rosário Quem sabe? Aí sim Quem sabe? Tudo bem Essa... Tá querendo dizer que o Grêmio botou uma grana lá no Libertar? Mas que tinha Eu vou te dizer o seguinte Não, mala branca não tem problema No futebol... Não E conforme a mala branca sendo bem recheada O Libertar já tá classificado Olha, de mala branca eu não sei Não, mala branca Mala branca Eu digo uma mala branca, Otávio, me permita Uma mala branca bem recheada Sim, sim Bem nutrida Sim Já fez a classificação Já era agora Não precisa Próximo jogo pode repousar Vocês querem poupar jogador? O Libertar não pode poupar jogador na próxima partida? Pode poupar com o Grêmio, inclusive Ah, é? Pode poupar com o Grêmio Poupar, eu acho que tem que poupar Eu acho assim, o Libertar pode fazer a melhor campanha Vamos jogar o jogo, né? Inclusive, vamos jogar o jogo Se o Grêmio ficar em segundo, o Inter em primeiro, que é a tendência A gente já pode ter a Grenal nas oitavas agora Eu não sei se de muito branco não Eu não estou falando de comprar nada nem ninguém Eu só estou falando de relações, relações institucionais Sim, relacionamentos Estou falando aqui, ó Eu me lembro, por exemplo, o próprio Grêmio Internacional Foram aprendendo aos poucos como é que se maneja a questão de libertadores Levar, por exemplo, até para o próprio árbitro levar um kit do clube Tudo isso acontece Isso dentro da normalidade Os jantares que são oferecidos Parece que só não aconteceu Foi lá com o Lanús, né? Isso, lá não aconteceu Foi só a única Mas sempre tem Com o River ou E aí deu o xabu depois Não, mas sempre tem Mas o problema do Grêmio não era contra o River Não, não Era em relação a Comebol Eu estou falando as relações Não, em relação ao técnico, né? O técnico tinha uma punição Houve todo um jantar de cortesia Houve uma assinatura de documento O técnico foi O Flávio Valente O técnico foi no jantar Os jogadores foram no jantar Vai dizer que o técnico fez sem a quiescência do clube? Ah, para aí, né, Rogério? Por favor, né? Mas não é isso Os caras assinaram um clube de cumprir regras E logo ali, horas depois Descumpriram Não é isso que eu estou falando Não é nesse aspecto Mas não é nesse sentido? Não, não é nesse sentido Evidente que não é nesse sentido Eu não estou falando as coisas de dentro de vestiário Eu não estou falando isso Eu estou falando das relações institucionais Que envolvem as direções dos clubes E envolvem, inclusive, as direções com arbitragem Ou tu acha que é o treinador do time Que vai levar lá um kit de produtos do clube Não é São essas relações que eu digo Aquele clube que descumpriu via o seu treinador É óbvio que ele está de acordo Até tem a planejada nisso Então nenhum jogador poderia tomar cartão vermelho Nenhum jogador poderia fazer falta Agora ontem eu ouvi uma boa piada na Arena Só para descontrair Tendo em vista essa ideia que vocês estão falando Sobre o técnico Gajardo E aquela confusão toda que houve no ano passado Tinha muita gente da Comebol ontem Olha, eu nunca vi tanta gente da Comebol Num estádio como ontem, tá? Aí uma pessoa que eu me preservo em dizer quente Assim, olha aí ó Estavam tudo aí o ano passado E ninguém viu o Gajardo entrando no vestiário Uma brincadeira Paralusão, uma brincadeira Dizendo que tem muita gente E não vem nada Agora, é curioso A política faz parte do futebol Muito mais do que a gente imagina Eu não vi nem a metade O Otávio até pode me desmentir Eu não vi nem a metade dos funcionários da Comebol Terça no Beira Rio Do que tinha ontem na Arena Bom, vamos falar de internacionais preparativos O Grêmio está classificado Como disse aí o Otávio Hoffman agora há pouco O Grêmio acende Tem nos Grenais também E nessa disputa do título gaúcho A possibilidade de consolidar um novo momento Em relação a esse momento recente O Internacional da sua consolidação desse bom momento Vamos falar em seguidinha do Internacional Não esqueça você que é cliente Banrisul Do Banrisul Digital Um aplicativo completo Com toda a segurança Para facilitar a sua vida Se você for cliente Banrisul Evidentemente Não é cliente Banrisul Então vai para o Banrisul Vai aproveitar o Banrisul Digital Para quem é cliente Se não baixou ainda o aplicativo Baixe e comece a usar hoje mesmo Banrisul Digital Clique e simplifique Vamos à mensagem da Tritaxia Aéreo E já voltamos Tô me preparando aqui Pra pegar um helicóptero Vou fazer um voo panorâmico Com a Tritaxia Aéreo Mas que bárbaro Vai ser um sucesso Mas olha só a cascata do caracol Aqui em Garela Que coisa linda A natureza né Che E olhando aqui Desse passeio panorâmico Com a Tritaxia Aéreo Fica mais bonito ainda Dá uma olhadinha Che Bom antes da gente falar Do Internacional O Otávio já pegou a informação né É o Denver Cooper Técnico do Atlético Mineiro Agora esse técnico né Foi demitido depois da derrota de ontem Na véspera da decisão do Campeonato Mineiro E com o Cruzeiro Maladíssimo também Uma das melhores campanhas da Libertadores Boa sorte pra quem vai assumir Imagina Eu fico imaginando O Elias deve estar muito satisfeito lá né Deve O Elias que fez a... Pior né Porque Eu não sei até que ponto Ele tentou sair Hein? Ele tentou sair aparentemente né Pois é É isso que eu ia dizer Aparentemente Ele tentou vir pro Internacional Aparentemente Na sequência desse pensamento O Tardelli deve estar mais contente também né Porque teve a possibilidade de ir pro Atlético É verdade Já escolheu aqui né Bom O Internacional Como jogou na terça-feira O Internacional Já desde quarta-feira Desde o antes Que se prepara para o clássico Grenal Então quem nos traz as informações Do Inter É o repórter Pedro Oliveira Vamos lá Pedro O clima no estádio Beira Rio Não poderia estar melhor Afinal a vitória contra o Palestino Classificou o Colorado Para as oitavas da Libertadores Além disso Agora a torcida tem um novo xodó Paulo Guerreiro Que marcou três gols Em apenas dois jogos E contou com grandes atuações Mas então para o Grenal Que é o primeiro do peruano Com a camisa colorada Será que é Guerreiro e mais dez? Não É Papito e mais onze E eu vou estar lá Né Guerreiro? É isso aí E eu vou estar lá Certeza Papito Mesmo com o suspense de Odaíra A única dúvida para o time titular No domingo É Rodrigo Dourado O volante saiu com uma lesão no joelho E chorando na última terça Com isso ele deve dar lugar a Riccieli E o time colorado no domingo deve ser Lomba no gol Zeca na direita Moledo e Cuesta na zaga Iago na esquerda Edenilson Riccieli e Patrick como volantes D'Alessandro e Nico no meio de campo E Paulo Guerreiro no ataque Eu vou falar a real para o torcedor Mas esse time vai vender caro Pode até perder Mas vai vender caro qualquer jogo Não vai desistir até o último segundo Vai lutar como está lutando Como está jogando Em todas as partidas Isso o torcedor pode ter certeza E pode ter esse orgulho Agora tudo é gauchão Com 13 vitórias em 19 partidas jogadas na temporada O Granal serve para consolidar mais uma vez Um grande início de ano Mas para aqueles que acreditam em superstição O retrospecto mostra que mesmo uma derrota para o Grêmio na final do Campeonato Estadual Não seria o pior dos cenários Pois é, nas duas vezes em que venceu a Libertadores Colorado perdeu justamente o gauchão para o Grêmio Tanto em 2006 quanto em 2010 Então é embalado que o Colorado vai para o Granal Mas para aqueles que são supersticiosos Com olhos na Libertadores Então Nessa questão dos momentos aí Será que se equivalem como eu penso Ou o Grêmio já ganha um Nesse momento de Clássico-Grenal Pela vitória de ontem Ou a estabilidade que vem o Internacional Eu acho que assim Em termos de clássico Tu vai poupar, né? Para ti não joga o D'Alessandro Não joga o Rodrigo Dorado Quanto tu vai poupar do Internacional? Guerreiro e Tardelli também não É uma questão de estratégia Não, Guerreiro, por favor Guerreiro está a milhão O Flávio quer poupar todo mundo Daniel É o time dos Grenais do primeiro turno É uma questão de estratégia Estratégia para chegar mais longe Mas tirando isso O momento realmente Eu acho que há muito tempo Nós não tínhamos os dois Num excelente momento Tanto o Inter quanto o Grêmio Duelos Duelos Tardelli de um lado É o Guerreiro do outro Nico Lopes Jean-Pierre Aí não sei se joga Deve jogar o Jean-Pierre Um gurizão, né? Então assim Um Grenal Supimpa, digamos Ir no Beira-Rio Para encher Eu acho assim Vamos lá Fazia tempo mesmo Tinha um Grenal Que os dois estão no mesmo nível Não sei se técnico Isso eu não posso fazer essa análise Porque jogam as mesmas competições Jogam, mas Como o próprio Inter diz O trabalho do Grêmio É de quase três anos É de três anos O trabalho do Inter É de um ano e cinco meses Então é bem mais difícil De fazer uma análise comparativa A técnica dos jogadores É inegável O Internacional tem um ataque hoje Que quase todos os clubes Da Sul-América Queriam ter Se não querem ainda ter Que é Nico Lopes E Paolo Guerreiro É verdade Então O Grêmio tem jogadores aí Todo ano sendo lançados Que talvez todos os clubes Quisessem também Os técnicos das duas seleções Estavam no Beira-Rio Para observar O Guerreiro E o Nico Lopes Certo da seleção uruguaia Certo da seleção uruguaia Então fica essa O Nico quer jogar, né? No jogo Mas da Libertadores Quem que estava? O Oscar Tavares estava? O Gareca e o representante do Uruguai É o representante do Uruguai Para ver o Nico Lopes Vem cá Agora que vai observar o Nico Lopes Ah, ele ainda tem confiança A Copa América está aí Não, já Agora Não, que viesse o Gareca Para observar O Paolo Guerreiro Que ficou todo esse tempo parado Só treinando E aliás Um elogio Que não é meu Eu vi já fazerem Para o Paolo Guerreiro Que ele voltou a treinar Junto com a equipe Só em fevereiro Não foi isso? Sim Dia 5 de fevereiro É, então o que? Março Dois meses Dois meses E passou quantos meses treinando sozinho? Ah, desde o ano passado Desde julho Bom, com exceção do período da Copa do Mundo, né? Que de julho O Nico já podia Forçando até um pouco Até na Copa do Mundo Do ano passado Já está participando Eu acho que vai ser um Grenal Bem bacana De se analisar Porque são dois times Que jogam de formas muito diferentes O Internacional Com essa coisa De marcar forte Roubar a bola E partir para a definição E ultimamente no Beira Rio Tentando definir o jogo logo de cara E o Grêmio Dentro da sua característica habitual De toque de bola De chegar em bloco No ataque De ter jogadores Infiltrando na área De ter muito apoio Dos laterais Algo que o Internacional Acaba não tendo tanto Geralmente Dificilmente Os dois laterais Do Inter atacam Então Eu acho que vai ser Um duelo Bem bacana Se os times Não tiverem medo Como tiveram Se fosse do primeiro O momento Não seria esse, né? Ter esse De um Grenal Para o outro Mudou muita coisa Mudou, mudou O Inter se estabeleceu Muito mais Até pela chegada Do Guerreiro Que é um fator Muito importante Anímico Para o torcedor E que dá resultado Técnico Dentro de campo Mas também Teve essa campanha Da Libertadores E o Grêmio também, né? O Grêmio passou Uma turbulência E parece que está Voltando Parece que está subindo De novo E o Inter Será que o Inter Consegue estabilizar? Porque eu concordo Em parte com o que tu Dissesse dos laterais Do Grêmio Muito mais Do que os do Inter Até porque Essa é a proposta Do Grêmio Já há mais tempo Mas o Internacional A gente tem visto Inclusive nessa Libertadores O Iago Muito mais solto O que episodicamente O ano passado No Brasileiro Já vinha acontecendo Mas nessa Libertadores Nesses jogos Até agora Isso já virou Mais constante Inclusive Nós vimos o jogo Contra o River Que começou o Bruno A articulação Que fazia o Bruno Também mais projetado Junto com o D'Alessandro Pelo lado direito Então Não sei se isso É uma mudança efetiva Do Internacional O Internacional Está procurando Inclusive Ter um toque de bola Mais progressivo Não apenas Aquele toque de bola Para trás Que termina Começa no intermediário Do adversário E vai parar No próprio goleiro E termina no balão É E termina no balão Ainda acontece isso Ainda o Vitor Cuesta É muito de Tentar o lance longo Mas tudo bem Quando é de surpresa Agora pode né Agora dá né Com o Guerreiro Agora o Guerreiro mata Lá na frente Mas podia O Internacional Usou muito isso Tendo o Potker Também Que é um jogador De Falar nisso Vocês acreditam Que o Potker Volte no Grenal Está natural Quando ele estiver pronto Titular absoluto E o D'Alessandro Sobra Mas para o Grenal Acho que o Potker Joga Não Para o Grenal Tem aquela coisa Quando ele estiver Na plena Ele volta Hoje o Guilherme Parede está A frente do Potker Hoje Pode ser Pela questão física Sabe que agora A gente estava comentando Sobre os laterais E aí me veio na cabeça Quase o mesmo argumento Que eu usei Para o Grêmio Alterar os seus volantes Que é A falha defensiva Do Zeca Com um jogador Que é o D'Alessandro A frente dele Tendo que marcar O Everton do Grêmio Que é um jogador Muito veloz E que vai jogar Nas costas do Zeca O Bruno O Bruno não tem condições De ir no jogo ainda Não tem Então não sei Se daqui a pouco Não coloco Parede Para auxiliar o Zeca Para que Posso segurar Um pouco mais O Everton Realmente Uma pergunta que fica É qual será Ou quais serão As estratégias Das equipes Dos seus treinadores Para este Grenal primeiro Se é para fazer Esse jogo mais De se estudar E depois decidir Na arena Ou se realmente Entrar para valer Como é que o Internacional Como é que o Internacional Otávio E demais integrantes Da bancada Pode pensar Ó Flávio Em fazer Jogando na sua casa Sendo uma constante Do Internacional Nos últimos jogos Partir para cima Ah porque é Grenal Vai ficar São dois jogos Eu acho que o Internacional Tem que seguir O que vem dando certo Contra a River E contra o Palestino Abril 2x0 Tem que corrigir Para não tomar Os gols Quando empata E no Grêmio Tu quer trocar O que está dando certo Tem que continuar Aí no Grêmio Que deu certo Ele quer tirar Mas nós estamos falando O Inter em casa Pô mas para um pouquinho Mas nós estamos falando O Inter em casa Para um pouquinho Deu certo E é uma coisa Que a gente Tu especialmente Viu falando há muito tempo O Matheus Henrique Tem lugar Tem que ser titular Mas é por isso que Aí eu vou me defender Que a minha sugestão De alteração Não foi o Matheus Henrique Foi o Michael Que eu falei que poderia sair Para entrar um primeiro volante Ele mais marcador Confira o Henrique a sucesso É Bibo Nunes É sucesso Grande abraço Para o Bibo Está na mão Bibo Nunes Bibo Nunes está lá em Brasília Dando-lhe porra Grande Bibo Um abraço Tu ainda achas Que o Inter Ainda é um time adolescente Faz dois E leva dois Sim Continua adolescente E em cima disso Que o Otávio falou Nesse toque É isso que tem corrigir É isso que tem corrigir É aí que está Por isso que eu não entendo Que o Inter vai ficar Para trás Eu lembrei de ti O Inter Ele tem essa característica Tem mostrado Essa característica E Desde o início do jogo Ser mais intenso Sim Não deixar o adversário Crescer E mesmo assim Não tem conseguido Por quê? Porque ainda não tem No meu entendimento Essa estabilidade de futebol Mas Um lance Que eu pedi Para o Diogo Separar Como nós Temos pouco tempo Para encerrar o programa Eu vou colocar A palestra a palestra A palestra do Amir Do Sul 88 horas de atividades Com o consignado Com o consignado Banrisul As taxas são reduzidas O crédito é imediato E as prestações Descontadas diretamente Em folha Tudo para você Realizar a viagem Dos seus sonhos Renovar a sua casa Com parcelas e prazos Que cabem no bolso Ou trocar de carro Sem burocracia Você tem um sonho? Procure uma agência Do Banrisul A gente acredita Que ele pode virar realidade Bom Eu quero mostrar então O vídeo Que é o do primeiro gol Do Internacional Onde acontece isso E que mostra Que o Internacional Está praticando justamente Esse tipo de toque Até conseguir a brecha E claro Tem um momento Em que o toque Quase falha Mas que o Patrick Recupera E já é a parte final Do gol É característica Desse time do Inter também Exato Também de roubar a bola Vamos ver Vamos ver esse lance aí Está em condições Já está aí Olha lá O Inter retoma a bola Lá atrás É o Moledo Zeca Me ajudem aí O D'Alessandro D'Alessandro Volta para o Zeca Vai no Cuesta Do Cuesta Vai abrir Foi lá o que o Dourado sentiu Mesmo sentindo Ainda dá um toque na bola Abre um zagueiro O outro centralizado D'Alessandro D'Alessandro E Denilson D'Alessandro Dourado E o Edenilson Fica solto Circulando É Diria que o Inter Está com jeito Mas a marcação Do palestino Não é muito agressiva É a marcação E a marcação Do palestino Tem uma distância Ali Entre os três e os dois É só nessa aí Porque o palestino Marca adiantado Niko D'Alessandro D'Alessandro Passa Aí o Patrick Começa a participar Guerreiro Guerreiro Essa bola Que quase o Patrick Perde Ele recupera E aí já vai para a finalização do lance E aí pega o palestino Guerreiro Daí volta para o D'Alessandro Agora que a bola é enfiada de primeira Foi o Edenilson que enfiou Sim Eu diria para provocar um pouquinho Que o Inter está com jeito de Grêmio jogar Tudo bem mesmo Acho que é esse o jeito Mas é um bom futebol Mas esse é o jeito Mas sendo com objetividade Lá no Só de abrir o espaço Lá no fundinho Lá bem no fundinho do coração O torcedor colorado gostou dessa tua frase Tu acha? Porque eu não tenho dúvida Não tenho dúvida Que um torcedor que gosta de bom futebol Se espelhar num bom exemplo É muito bom E outra O Daí Talvez ele tenha percebido que de supetão Ele não ia conseguir fazer isso no Inter Agora com um ano de trabalho Se estabilizando no cargo Tirando a pressão ao seu redor Com jogadores melhores E em grande fase Talvez comece a conseguir fazer isso Eu concordo exatamente com isso Sabe por que Rogério? Rápido Porque o Odair tentou implementar isso E foi um Grenal que marcou a diferença disso Pois é Mas aí é o seguinte Não é com potter Não é com parede Que ele vai implementar isso Ele tem que ter um jogador É aquela coisa Mais aproximado pra final Se tu monta uma base de time Aí é que tá Se tu monta uma base de time Mas não vai jogar o Grenal Não, não, não Grenal não, não Eu tô já pensando A coisa mais Mas hoje Se tu monta uma base de time Se tu monta uma base de time E coloca o Trelles Não vai funcionar Se tu monta uma base E coloca o Guerreiro É muito mais fácil Mas aí é Claro É que nem uma base de time do Grêmio Com o Brian Rodrigues Não funcionava Não funcionava Olha aqui Mas hoje o foco tá em Caxias do Sul O foco tá lá no Alfredo Japone Juventude Botafogo Vou convocar mais uma vez O meu amigo O Gilberto Júnior Da Rádio Caxias Gilberto Júnior Chega mais aí Que nós somos juventude hoje Pra esse jogão aí Chega mais, Gilberto Um grande abraço Rogério Amigos do Virando Jogo Uma noite muito aguardada Em Caxias do Sul Juventude reencontrando o Botafogo 20 anos depois Da conquista da Copa do Brasil Justamente diante desse mesmo Botafogo Lá no Rio de Janeiro Em 1999 O jogo que marcou O último grande público do Maracanã Com mais de 100 mil pessoas Numa decisão de campeonato E a expectativa De que o Jacone Tenha bom público hoje Já 2 mil ingressos Foram vendidos antecipadamente A venda começou Na terça-feira No final da manhã Então foi praticamente Um turno de venda Com mil ingressos vendidos Ontem mais mil ingressos vendidos E a expectativa é algo Em torno de 10 mil espectadores Hoje à noite No Jacone Pra esse jogão 20 reais é um bom preço Pra um jogo Dessa envergadura Ainda com 10 reais Pra acompanhantes de sócios A meia entrada também Custando 10 reais Pra estudantes idosos Então espera-se Um bom público No Jacone Pra hoje à noite Um jogo em que o Marquinhos Santos Mais uma vez Não dá muitas pistas Do time que vai colocar em campo Ele fecha treino Ele guarda O que tem de informação Pra última hora Mesmo Pra divulgação Dos times Mas algumas pistas São dadas Como por exemplo De que o volante João Paulo Contratado junto ao São Bento De Sorocaba Deve fazer A sua estreia O Rafael Bastos Que é meio campista Vai ficar No banco de reservas Provavelmente Ele foi contratado Pra reforçar o time Pra Série C O mesmo acontecendo Com o experiente goleiro Omar E o provável time Do Juventude Deve ter Marcelo Carné Vidal Genilson Sidmar E é o time A mesma defesa Que atuou no Rio de Janeiro O João Paulo Provavelmente jogando Na vaga do Rafael Já tá aí na primeira função Do meio campo Na segunda linha O lateral O John Lennon Também contratado Depois do Gauchão Estava no Pelotas É formado no Cruzeiro De Porto Alegre Passou pelo Cruzeiro De Minas No jogo passado Jogou ali Na segunda linha Do meio campo Como uma espécie De volante E deve repetir Essa situação Jogando junto Do Moisés Ainda completando O meio campo Do Juventude O Denner Pelo lado direito E pelo lado esquerdo Breno Ou Caprine E o Dalberto É o cara escolhido Pra vaga Do Paulo Sérgio O Paulo Sérgio fez o gol Lá no jogo Do Engenhão Depois acabou sendo expulso O lógico seria Que o Brian Rodrigues Maior contratação Do Juventude Até aqui Assumisse a vaga Do centroavante Que não vai poder Jogar hoje Mas O Marquinhos Santos Diz que em princípio Isso não vai acontecer E que o Dalberto Que tem mais movimentação Deve ser o escolhido Pro jogo desta noite Um grande jogo Expectativa Como disse antes De um grande público No reencontro Entre Juventude Botafogo Pela Copa do Brasil Um grande abraço Rogério Um grande abraço Meu amigo Gilberto Júnior Grande narrador Está na Rádio Caxias Já faz bastante tempo Que o Gilberto está lá Faz tempinho Não sei exatamente Quanto tempo Mas é um grande narrador Estamos te esperando Aqui em Porto Alegre Não só na bancada Mas que venha para cá também Com todo o respeito A Rádio Caxias E a direção da Rádio Caxias O Braulio Aqui no nosso WhatsApp Diz assim Finalmente o Luan Está saindo do time do Grêmio E ainda bem Que achei vocês É o melhor programa Deste horário Diz o Braulio Participando Para a gente O pessoal aqui Participando Diz assim Me desculpa Ah o pessoal Está falando também Aqui que gosta muito De nos acompanhar Ver o nosso programa O nosso amigo Do final 7-5 Aqui que está 8-4-7-5 O Felipe Maranghello Diz assim Máxima do futebol Mexe bem Escala mal Renato já poderia Ter feito essas mudanças Muito antes Pois a deficiência Do Grêmio é clara Desde 2018 Ontem o time Foi rápido Forte E interessado Diz o Felipe Maranghello Participando com a gente Aqui no nosso WhatsApp O pessoal participando E mandando recado Sempre com a gente Deixa eu ver aqui Quem é que mandou Uma bandeirinha Do Grêmio Ah boa tarde Bancada Quero Eu já quero pegar Os vermelhinhos Nas oitavas Diz afinal 42-55 Não esqueço Sempre que vocês Entrarem pelo WhatsApp Que vocês coloquem O nome de vocês E se possível Também Qual a cidade De onde Que vocês estão Nos acompanhando Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua participação Voltamos amanhã E amanhã Sexta-feira sim Aí é tudo Granal Muito obrigado Fiquem agora Na companhia da Liclem E o Virou Moda Até amanhã Virando o jogo Oferecimento Banrisul O Grande Banco do Sul Fiquem agora Pequem agora Tchau, tchau.